O que é o jogo? Suspeita, hein? Meu Deus, mataram o Ruim, e agora? A King, Henrique, matando o Rosinha, foi em cima do corpo. Eu peguei e matei ele. Ok, eu confio no Block porque, de fato, esses dois estavam vivos há bem pouco tempo. Eu acho que eu mataram. Fonte, me encontram na fonte. Aí, ó, a mãe de fato aí, ó. Eu quero na mão. Assim, né? Vocês estão um pouco... Estar chato que vocês são a morte, né? Vamos ficar um pouco. A mão deve ser fácil. Oi, Blunt. Oi. Eu desejo vencer. Deixa eu contar uma coisa pro pastel. Pera, não... Passa de novo mais tarde. Tá, agora eu achei respeito. Ah não, cadê ele? Tá vindo ainda. O Stan, ele entrou na fumaça. Eu e o pastel viu ele sem na fumaça. E eu fui recortar e... Nem fudendo que o pastel morreu. Não, não, não. Isso foi a pior merda que aconteceu, mano. Gente, eu... Gente, eu tô... Ah, matou a interpretação. Não tô entendendo amarra nada. Não, calma. Isso foi a pior merda que podia ter acontecido. Não tem ideia. Gente, eu vou... A minha pressão tá... 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 Eu tô indo com o pastel. Daí foi pra baixo e... Eu não sei... Pera aí. O Blunt. Não sei se foi o Blunt que matou... O Blunt. Não, peraí, peraí. O Blunt é onde morreu. Não, peraí. Eu não entendi. Tem alguém que me faz com o ar-se, mano. Fala aí, Letty. Então, ó. Vou explicar. A gente tava na câmara de funerárias fazendo a task. E o pastel tava... Eu acho que vai tirar o report. Peraí, mas deixa o cara falar. Eu e o pastel viu ele e eu fui retratar o corpo. Na hora eu vi que os dois foram junto à esquerda. E eu fui lá ver se ele matou. Que isso? Quando eu cheguei lá, o pastel tava boa e o outro tava mais lá. Cuidado, Blunt. A gente tá aqui antes de ver o que eu vou. Ah, meu Deus. Tá. Não dá pra escutar isso. Ó. A sequência é o seguinte. Eu tava andando com o pastel. E ele foi pra baixo. Ele foi tipo agora pra baixo. E ele tava morto agora. Eu tô muito confuso. Mas não tem que eu possa me defender. Porque eu entrei na névoa sem querer. Eu sou mímico. Mas enfim. Eu não tenho culpa também que vocês vão votar em mim. Pode ser... Dodô de duelo? Não, né? Dodô de duelo. Não. Tem, eu acho. Não, tem. Não, só tem Dodô normal. Tem sim, porra. Eu acho que se você não falar colado no microfone não vai dar esse bug. Eu não quero morrer. Ei. Nossa. Pera. Ah, achei que você já morreu do que susto. Mano, essa aqui, agora sim eu não vou ganhar. O caibox passou. Eu senti minha... Minha vida. Senti que eu tomei um espirro. Olha esse raulinho. Não. Ai. Deus, obrigado. Tchau. Eu passei pela... Cadê? A tela. Ela subiu. Eu desci. E eu achei o corpo do branco ali. Onde foi ele? Não sei porque, mas o Plunk tá... Pera, onde tava o corpo, o Plunk? O cara, eu falei com a mão pra me encontrar no meio do mapa. Olha o acampamento. Olha o acampamento. Olha o acampamento. O acampamento embaixo do... O acampamento. Gente, eu tava no campo de treinamento e fui em direção... Eu fiz meus testes lá e estava indo pro altar de sacrifício. Porém, essa morte não foi agora. Quando aconteceu a morte, eu tava perto do vermelho, tá? É, isso que é só privada ou pública, só pra saber. É privada. Exatamente. Na hora que aconteceu a morte, eu estava lá no campo de treinamento fazendo a testes lá de... Quebrar os ossinhos, os grandes que vai passando. Patela, sabe porque eu não consegui estar em você? Ah, eu cheguei. Eu encontrei a patela lá. Por causa que você me viu vindo daquela direção que você não tá me acusando. Você tá muito mais preocupada em se defender. Cara, mas eu não sei aonde foi a morte. Foi no acampamento, enquanto você estava no campo de treinamento, e eu vim da direção que podia ser do acampamento. E você não tá me acusando, por isso eu tô desconfiando de você. Mas eu não vi você da onde você veio, eu estava fazendo a testes. É isso que eu estou te falando. Cara... Eu só vi você na hora que eu estava saindo. Tem dois votos sempre no blind. Se eu achar porpa, meu reporto. Reporto, tá. Só falta uma testes. Por mais que eu não precise fazer a ponga aí. Também conquista... É a conquista... Tá burra. Eu matei o Blunt. O Kaique matou mesmo. Então, eu matei... Gente, mas você acabou de falar que ele matou o Blunt. Não, tudo bem. Sabe quem ele era? Eu não sei quem ele era. Ele é assassino. Porque se aconteceu, matei, não deu nada. Então ele é assassino. Matou doida. Tá bom, só pra saber. Tranquilo. Mas pata ela, a celebridade está viva ou está morta? É... Está morta. Porque na hora que eu falei que eu vi a morte. Foi na hora que a celebridade morreu, apareceu pra mim. Pera de falar. Só esquipa, tranquilo. O Stan é muito pato mentindo ser mímico. Caralho risado de psicopata. Mano, o Stan não tomou um tiro. Não sei se vocês perceberam isso. Eu também não. Eu achei estranho. Já foram quantos tiros? Um. Você perguntou pra tu saber, né? Só perguntou se a celebridade estava viva ou volta pra tu saber, né? Ah, então você está desconfiando de mim e não do Stan. Tá bom. Mano, a Patela... Mesmo que eu sei do que eu sou, a Patela está jogando muito mal. Meu Deus. Tá tão bom. Eu matei o Stan agora também porque eu estava desconfiando em dele. Obrigado, Falcão. Agora é só, vou estar no Caibó. Agora. Gente, ele é Falcão. Agora ficou o Falcão agora, pô. Você, né? Não, eu não sou. Não, eu não sou. Não, Caibó, então tá. Mata a Patela. Aí a gente vota em você, pode ser? Pode ser. Mentira, mentira. Agora. Não odeio a Patela que eu sou assim. Mas obrigado, Caibó. Você assumiu agora que é Falcão, né? Eu acho que o Pesco é o assassino, hein, gente? Ah, Patela. Seu sexto sentido está apitando tanto. Aí, ó. Agora complicou a situação. Eu sou médium, tá, gente? Eu tô achando que a Patela tá mentindo. Mano. Não tô, não. Eu sou médium mesmo. Ah, eu não sei se vai dar pra apertar o botão, mas eu vou tentar. Se sabotarem, possivelmente meu corpinho vai ficar lá. O negócio tá feio. Hoje votaram o meu! É. Aí, aí, eu fiz o quê? A única que não votou em ninguém foi a Moon, não? Ai, eu odeio esse jogo. F***, eu vou ficar parado aqui pra reportar o meu corpo. Como é que faz essa task? Lanzito, me ajuda a te ajudar. Você tem que achar comida. Não me mata, cara. De verdade, eu posso te ajudar. Que comida? É, você tem que achar comida pelo lado. Lanzito, não me mata. É sério, eu posso te ajudar. Como é que faz essa task? Você tem que procurar comida no mapa. Hã? Pelo mapa a comida tá... A patela já morreu, olha aí. Ih! Eita, não é? Cadê a patela? Ai, que susto! Eu achei a comida, só que quando eu tava indo... Você achou um pouco mais do que isso, né? O quê que eu achei? Ah, não. Essa... Essa aqui é a patela, ela tava trancada. Aí, eu esperei a porta abrir, eu vi que ela tava lá. Eu achei que ela estaria morta, porque eu achei que a mana teria matado. Quando eu volto, tá só o corpinho da mana na frente da batata. Ah, eu tô achando que eu pesco mais, sinceramente. Eu não fui na batata nem fudendo, tava fazendo mad test, aí me trancaram na sala do tio. Porra, da hora. Então, deve ter um neutro e um pato aqui pro cara, porque você não queria vencer, né? Sabe que se a batata acabar, a gente perdia. Aí, eu voto em um Lanzito. Eu não sei o que eu faço. Vou votar em quem? Eu vou esquipar, porque eu não tô achando... Nossa, olha o Falcão aí. Ainda tem o Dodô. Lanzito, você tá ligado que se esquipar o cara sabota, a gente não vence, né? Assim, esse pensamento aí, suposto, de ganso que deveria ser, né? Pesco é Dodô. Ele votou em sim. Não vai dar. Já era. Tem comida. Tem nada. Miojo. Nessas horas que o filho chora e a mãe não vê. Ai, eu ia gostar tanto se spawnasse mais comida. Aqui, ó. Pou. Lugar de perfeito pra spawnar uma comida. Ou aqui, Pou. 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 Pou. Esqueceu de spawnar. Não vai dar tempo de voltar. Será? 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 Achei a segunda comida. Achei a segunda comida. Achei a segunda comida. Achei a chada. Eu não sei como eu consegui entregar isso a tempo. É sério, eu rodei um mapa. Eu só achei duas comidas. Você ainda acha que eu sou o Dodô? Eu tô achando que você é o Dodô. Eu tô achando que você é o Dodô. Beleza, Lanzito. Então eu vou votar em você de consideração, cara. Pode votar. Uma coisa boa é que eu sei que você não é Falcão. Então você só pode ser pato mesmo. Senão eu não teria conseguido apertar o botão. Você esquipou mesmo na outra hora? Eu tinha esquipado. Ele tinha votado em mim, safado. Ele tinha votado em mim, safado. Ele tinha votado nele. Eu esquipei. É, ele votou em si. Ou seja, Lanzito, você é o Dodô. Pois é. Eu sou o Dodô. Eu sou o Dodô. Não, eu sei que eu sou o Dodô. Lanzito, sabe qual é a falta de raciocínio? É que mesmo que você achasse que eu sou o Dodô, esquipar por si só não faz sentido. Porque vocês saberem que como ganso esquipando você só vai perder. Se eu votar em você... Se você votar na pataela, você teoricamente ganha, né? Porque temos um pato vivo, não temos? Eu prefiro morrer pela gataela. Feixe, pô, vota nele. Não vota em você mesmo, não. Vota nele logo pra acabar. Ah, que pataela. Eu já fiz demais pelos gans, entende? Pô, eu reportei o corpo e impedia que vocês perdessem pela batata duas vezes. Eu fui mais ganso do que você. Então vota em mim. Não, eu tô... não tô indo fazer não, hein, cara. Mas, caneta, ele passou um esquipão e... Não, agora acabou meus botão. Boa sorte, eu vou me esconder. Vou matar, Lanzito. Se eu vou perder, parei que percam comigo. Pescou Júnior. Às vezes a vida... Pegasse comida pra ninguém mais pegar. Agora expondo duas comidas, que conveniência. O pato não tá querendo ganhar, não é possível. Ou ele tá parado ali? Não, não é possível. Tch... Tô achando que tá, cara. Cara, tu quase conseguiu entregar o jogo. Mano, eu entreguei uma comida. Só faltaria mais uma. A patela não fez nada como o ganso. Cara, eu acho que até o voto desistiu. Eu não sei como é o ganso. Eu fui o maior ganso da partida. Tchau.